Olá pessoal, dia 25 de outubro, quinta-feira, nós estamos aqui no Largo da Vila Alpina, olha aí Acelerando com o João Dória, pegando aí ó, as 18 horas, pegando o pessoal que tá voltando do trabalho E aqui a animação, os tucaninhos do Farid São Paulo é a terra do trabalhador, a gente sua é só que diz a terra Acelera João! O que sempre faz acontecer, vamos trabalhar, vamos fazer, tudo não dá Vamos crescer, vamos crescer, vamos realizar, tá na hora Fazer São Paulo acelerar, João Dória, vamos cada hora, João Dória Acelera! E cai a garoa, mas o time não para não, até a vitória João! Acelera! 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 Tchau, tchau.